O meu primeiro amor Foi como uma flor Que brota num inverno frio O meu primeiro amor Um sino que tocou Soando a canção mais linda Ao orar Pedi para encontrar Alguém Ao te ver Não consegui mais ver Ninguém E hoje Eu estou aqui Para dizer sim E realizar o nosso sonho Juntos Vamos construir O que Deus pediu E sermos parte do seu plano Ao orar Pedi para encontrar Alguém Ao te ver Não consegui mais ver Ninguém E hoje Eu estou aqui Para dizer sim E realizar o nosso sonho Juntos Vamos construir O que Deus pediu E sermos parte do seu plano O que Deus pediu